Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos A respeito de como você pode estar fazendo para solicitar o seu aumento de limite no próprio Aplicativo do cartão de crédito trigg porque que eu estou fazendo esse vídeo bom pessoal é simples é Porque muitas pessoas estão conseguindo aumento de limite no cartão de crédito trigg pedindo dessa Forma, ou seja, em vez de você ficar aí reclamando e esperando um belo dia o cartão de crédito trigg te Dá aumento de limite isso porque pessoal diversas pessoas ao longo desse mês de dezembro vinha Reclamando ou vem reclamando a respeito do cartão de crédito trigg que estavam aí na expectativa de Receber aquele aumento de limite de final de ano, ou seja, para garantir aí as compras de Natal e Também de fim de ano só que o trigg acabou decepcionando algumas pessoas isso porque essas pessoas que Estavam contando com isso não receberam um centavo de aumento de limite porém pessoal conversando com Algumas pessoas aqui do canal eu notei o seguinte que elas comentam que ao solicitar não demorou muito a A aprovação do aumento de limite então pensando nisso resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar vocês e não Tem muito o que explicar basta apenas você seguir esse passo a passo que está aqui na tela desse vídeo que Você vai conseguir fazer a sua solicitação de aumento de limite vou falar aqui alguns pontos que são Relevantes a essa solicitação de aumento de limite que é o seguinte para você solicitar o aumento de Limite do cartão de crédito trigg no próprio aplicativo do cartão trigg é bem simples segue esse passo que você Está vendo na tela primeiramente e segundo eles precisam também de um comprovante de renda porém calma lá Pessoal não precisa ficar preocupado com essa parte do comprovante de renda porque eles aceitam a fatura de Outro cartão de crédito acho muito difícil que você não tenha um outro cartão de crédito eles aceitam a fatura de Outro cartão como seu comprovante de renda ou seja já uma mão na roda eles aceitarem aí uma fatura de Outro cartão como comprovante de renda um detalhezinho a respeito dessa fatura que eles aceitam como comprovante De renda é que ela tem que estar no formato PDF ou seja não adianta você tirar a foto dessa fatura e De querer enviar para eles que não funciona assim você vai perder só seu tempo e ter a análise negada Para você eles exigem que essa fatura que você vai enviar pelo aplicativo esteja no formato PDF ou seja Entra no aplicativo do outro banco do outro cartão que você tem ou vai no e-mail que você tem e verifica Se está disponível a última fatura para você no formato PDF faz o download e envia para eles bom Pessoal é bem simples basta você seguir essas dicas que eu te dei seguir o passo a passo que está na tela E correr para o abraço que muitas pessoas estão conseguindo assim bom pessoal por hoje o vídeo foi Esse eu espero que tenha gostado se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você Inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam Aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou